E aí galera do canal, estamos aqui continuando a nossa série do Ark Survival Evolver E olha pessoal, vou ser bem breve aqui, já peço a vocês que por favor dê uma fortalecida aí no canal, certo? Deixe o seu polegar, deixe uma sugestão de vídeo aí nos comentários e comente o que você está achando do canal Então cara, finalmente eu encontrei o Ninho das Águias Olha que coisa mais absurda Elas de algum jeito conseguiram até plantar uma árvore aqui para manter os seus ovos em segurança Opa, eu tenho que tomar cuidado para que eu não seja avistado E olha lá, a alfa que compactuou com o ataque a minha família está aqui Cara, eu espero que elas não me descubram aqui porque isso pode ser meio arriscado Mas de uma certa forma eu sou bem rápido Acredito eu que eu sou mais rápido do que essas argentaves Porém eu preciso pensar num plano Cara, destruir o Ninho delas É tudo o que eu queria, pois foi o que elas fizeram com a minha família Mas sozinho assim, sem nenhum apoio Eu acho difícil Eu acho bem difícil Não dá Eu teria que pensar numa alternativa Eu já sei Eu tenho um plano, mas não é o melhor dos planos Inclusive algumas pessoas até falaram para mim Atrair uma forte criatura até o Ninho delas Seria uma ótima opção Se eu atraísse uma criatura de grande porte para cá Essa criatura poderia destruir tudo Agora o problema é Qual criatura atrair? Bom, temos opções Golem de pedra Muito lento Talvez não daria certo Não sei, cara É bem difícil pensar Tem dinossauros também Eu poderia atrair um titanossauro para cá Só que daria muito trabalho para ele entrar aqui Pois ele é muito grande Então Não Titanossauro é fora de cogitação Bom, tem tiranossauro Só que geralmente Beleza, tiranossauro são bem fortes Mas Para aguentar com essa quantidade de águias Eu acredito que um só tiranossauro Não daria conta Precisaria de mais tiranossauros É Golem de pedra são bem mais resistentes Opa Opa, opa, opa Não, não me viu não Cara, eu acredito que elas devem ter um monte de ovos ali Olha lá A alfa está ali É ela que eu quero Acho melhor dar no pé Vou sair desse território delas Infelizmente O ninho delas não fica vazio Então Não dá para eu chegar na surdina Roubar alguns ovos Ou fazer qualquer coisa do tipo Eu teria que ao menos Distrair elas com alguma criatura Agora o problema é achar Bom, não sei se vocês se lembram Lá no começo da série do Pai do Raptor Esse lugar aqui É cheio de golems de pedra Cara Agora eu preciso ver se Tem caminho para os golems Entrarem aqui Como eu cheguei pelas montanhas Fica meio difícil saber Mas Olha só Tem um caminho aqui É só eu averiguar Não Por aqui é impossível de um golem passar Vamos ver Por aqui Ah, dá tranquilamente Cara Tranquilamente Olha só Águias Vocês vão se dar muito mal Pena que eu não posso chegar mais perto Se esse pano de águia Junta em cima de mim Eu vou para a vala Igual Aconteceu com meus parentes Então Não dá certo Eu tenho que ser bem cauteloso Nessa situação Vamos lá Vamos procurar uns golems Vamos ver Garoto Quero ver o que vai acontecer agora Vamos ver Vamos ver Vamos lá É hora de começar a futucar As rochas Para ver se Esses bichos aparecem Opa Esse aqui parece Olha só Vi até renderizando Não Não é Às vezes Os golems de escombros Eles tem um formato Um pouco diferente Do padrão Não são essas rochas amarelas Meia Meio quadradonas Cara Vamos passando por aqui No meio dessas rochas Incrível que eu não achei Um golem aqui ainda Se eu estivesse tentando Sobreviver No perigo Já tinha aparecido Uns 10 aqui Já estava Já estava tudo Me atacando Mas agora que eu quero Cara Não aparece um golem Vamos lá Opa Opa Apareceu Vamos lá Vamos atrair Corre 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 Eita Os bichos jogaram até pedra para cima Vamos lá Olha os golems vindo Olha os bichos vindo Corre Ainda bem que eu sou bem mais rápido Minha stamina só não pode acabar aqui Senão eu estou na pinda aí Vamos lá Olha O mal que eles desistem cedo De vir atrás da gente Eles não ficam muito tempo Corre 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 Meu Deus Não Adobada O bicho jogou ali Corre Vamos lá Eita Nós Vamos Vamos lá Cadê Corre Acelera Acelera Ih rapaz Me encurralou Eita Pedrada 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 Vamos gole Vamos Vamos Isso Vamos lá Cadê o outro O outro não está vindo não O outro desistiu Vem cá Cadê o outro Cadê o outro O outro já se desfaçou de rocha de novo Esse aqui Esse aqui é bem preguiçoso Que é isso Cara eu estou no meio do fogão cruzado de golem aqui agora Calma E corre Eita Calma Calma Vamos lá Esperar ele subir aqui Vamos passar Vamos passar Vamos passar Caramba Ai Meu Deus Nossa velho Eita Nós Bicho vindo moleque Cara Eu vou levar só um Depois eu puxo o outro pro meio Porque tá difícil Cara Olha só O outro não quer seguir não Vamos lá Vamos esse aqui mesmo Picsouzão Eita Ih Eu não estou bata não Meu Deus Vamos golem Vamos Vamos Ih Tá muito perto Cara Nossa Começou uma forte onda de calor aqui O outro tá vindo? Não O outro não tá vindo Corre 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 Eita Nós Corre Corre Eita Nós Eu tomei das águias aqui agora Agora o negócio vai ficar louco Agora a jiripoca vai piar aqui Vamos golem Eita Nós Corre Eita Que o negócio ficou tenso aqui agora Cara Meu Deus do céu Olha aí Tô no meio Tô no meio do nenhum delas Vamos lá Agora é a hora do que interessa Olha só Tô vendo até os ovos no nenhum ali Cara O pó tá quebrando ali Mano Águia alfa Águia alfa tá no meio da bagaceira Eita Nossa A treta tá generalizada aqui Meu irmão Nossa Águia alfa Ah Quero ver Ah Já fui Nossa Eu vou esperar os golems Terminarem a treta deles Mas Eu já vou Adiantando minha parte aqui também Vamos É Vamos para as vagas nojentas Olha só O ninho Ninho Ah Querem proteger o ninho Quer Vamos lá Toma Hein Vamos lá Vou até os golems Nossa Tá quebrando tudo aqui Meu irmão Nossa Velho Olha a treta Mano O outro golem Veio aqui Caraca Tá generalizado demais Já sei Vou subir até a parte mais alta Nossa Mas primeiro Vamos lá Vamos arrancar esses aqui Hein Um por um acaba Eita Que golem tá perto Fih Nossa Cadê as águias Eita 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 Tá vindo Tá distraindo esse golem Pra cá pra dentro Não sei Cara Que lugar esquisito Olha onde essas águias moram Eita Passa 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 Agora eu preciso dar um jeito de ir até lá em cima Opa O golem não voltou atrás de mim Eu acho que empacou em alguma coisa Eu não sei Aproveitar a oportunidade É um prato que se come frio A águia Eita Esse bicho tá aqui Cara Mano Agora eu vou tentar dar a volta Pra subir na copa dessa árvore Vamos lá aproveitar Que os goles estão De bobeira Olha só Tem mais águias aqui ainda Vamos lá Os goles são bem lerdinhos mesmo Mas que dê pra escalar Bem Dê pra escalar Eu não sou uma titanoboa qualquer não Meu filhão Essa águia aqui vai ficar por minha conta Se ela vir pra cima É claro Olha lá Vou ter que escalar Eita Bugou aqui Vamos Vem por aqui Cara Não dá Por aqui Não dá Vou ter que dar a volta Vou dar a volta Na verdade Por mais alto Né Eu tenho que fazer Meio que um salto Ali Cara Será que eu consigo escalar Eu Isso No pulo da cobra Fial Olha só O tanto de ovos Que tem aqui Cara Que maravilha Águias Olha só Pessoal Como vocês sabem Na vida real Cobra Se alimentam De ovos De ratos De várias criaturas Então Eu comer Esses ovos Aqui Não é nada Mal Ok Eu que não vou adotar Águia Nem nada do tipo Só uma Cobrona aqui Prehistórica Fial Meu negócio é Hangar Aqui já tá feito Agora Vamos subir Nenhum delas Cuidado Isso Olha 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 Quantos ovos Temos aqui Rapaz Parece Que Eu ganhei Meu dia É Agora Que Já fizemos Justiça A nossa vida De titanoboa Foi muito Bem Succedida Eita Não cai do ninho Não Pelo amor de Deus Dá trabalho Pra subir aqui Boa Muito obrigado A quem teve A ideia De Atrair As criaturas Para O ninho Das águias Foi uma jogada Sensacional Então é isso pessoal Depois quando eu tiver Com mais fome Eu vou terminar De comer Esses ovos Aqui A nossa jornada Chegou ao final Muito obrigado Por ter assistido Valeu Até as próximas E fui Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti